Na Casa Branca da Serra E eu vi tabouras inteiras Entre as belas palmeiras Fica-te calmo e feliz Ai, que o peito me desce Quando me sinto a terra Ai, de mentes que sentes Quando deixei seu país Nunca te disse por volta Nunca contigo falaste Antes nunca te encontraste Na minha vida enganosa Por que não se abriu a terra Por que o céu não me puderá Quando os meus olhos se viram Na Casa Branca da Serra Por que não se abriu a terra Por que não se abriu a terra O que ficasse constante Nasce-se no pensamento E mesmo se se não via As caloras inteiras Vem toda sombra irradia Entre as belas palmeiras E até a próxima